Só que é uma grande diferença, porque ele andava sempre com o rabo entre as pernas. Sempre com o tail entre os braços. Vocês estão felizes? Muito felizes, grande diferença. Muito grande diferença. É mais, é mais. Vocês estão felizes? Vocês me fazem muito orgulho e feliz sobre o meu trabalho, sobre as minhas técnicas. Preciso de ajudar muito. Para vocês não poderiam ficar com ninguém, não poderiam dar a volta a ninguém. Mas agora é uma grande diferença. Olha aí, o cão ao lado ali. E o rabo está a dar a dar. Ah, gente, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você, senão aí é.